E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado, hoje vamos fazer mais um gameplay de Space Engineers No episódio de hoje pessoal, vamos continuar a construção da nossa nave mãe Depois daquele ataque dos piratas, vem a calmaria, então nós vamos continuar a construção Vamos começar o projeto inicial do hangar principal Vamos conversar sobre várias coisas que vocês falam nos comentários Vamos também fazer o primeiro centro de comando da nave mãe Porque vão ter uns três, eu acho, caso um seja destruído tem outro, para poder assumir E falar um pouquinho dos mecanismos da nave mãe, porque é o que a gente tem para falar Vamos embora E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Space Engineers E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem Beleza pessoal, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal se você não estiver inscrito Clica no sininho para ativar a notificação para saber quando tem vídeo novo Porque fazendo isso você não só apoia o canal, mas também diz para mim E aí Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza pessoal? E no episódio de hoje, no episódio passado nós defendemos a base Nós colocamos algumas torres na base para proteger a base, certo? Caso alguns piratas queiram atacar novamente Nós vamos começar então pessoal, acho que eu ia fazer um hangar aqui né Vamos começar então a fazer Não, não era para fazer você não Droga Recolha os materiais aí Pronto, deixa ele recolher os materiais Usar como escravo Ok, está tudo errado, nós temos que desmontar isso daqui Opa, passei direto, freia Porque se essa área daqui é o chão Então eu preciso que o hangar esteja abaixo Esse não vai ser um hangar muito grande como o daquela outra nave, certo pessoal? Esse hangar, ele vai ser... Opa, o, 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 calma Essa nave está pesada Preciso entregar esses materiais dela Eu acho que eu vou... Esse caminho é para receber Eu acho que eu vou fazer outro para entregar Se bem que ali está meio complicado já Né? Talvez esse para entregar e aquele para recolher o item Trago por aqui outro cano Bom, depois eu faço isso É... Então já que isso daqui vai ser o hangar Vamos cortar aqui assim ó Deixa os blocos caírem no chão Os nanites recolhem E a gente coloca aqui assim ó Pronto Perfeito Porque eu não quero que esse hangar seja muito alto Eu quero no máximo Aqui, deixa eu ver aqui No máximo três blocos A nave não vai poder ser muito alta Tem que ser baixinha as naves Eu não quero nada muito grande não Eu não quero que essa nave fique muito alta Como aquela outra nave ficou O que vai acabar ficando Porque eu tenho que fazer a armadura de proteção Mas vamos testar né Esse é o momento de teste Vocês pediram para eu fazer um hangar Porque é para naves pequenas Utilitárias É... Muitos de vocês pedem para fazer drone Faz drones automáticos Drones kamikazes É... Pessoal Spaces Nias Eu não posso controlar vários drones ao mesmo tempo Certo? E eu não sei mexer com script Tem que ter programação para fazer eles serem automáticos Tá? Então não há nada que eu possa fazer Quanto a isso É... No máximo eu vou ter Que nem eu fui sugerido no canal aí É... Uma nave pequena de exploração leve Certo? Tipo aquela nave de combate Bem pequenininha que a gente fez Só para poder Entrar em áreas pequenas Explorar dentro de... De meteoros Asteróis no caso Essas coisas né Preciso pegar mais skin Vamos lá Closed Vamos ver a altura que ele vai ficar Acho que são só 3 blocos de altura Só isso? Ok Então nós vamos ter Efetivamente Nós vamos ter 2 blocos para passar uma nave Vamos realizar um teste Acho que essa nave é bem mais alta que 2 blocos Mas se a gente tirar Se a gente tirar o... Ela quase que passa Isso é um problema Porque mais que isso Vira o dobro Ela vai ficar muito grande E eu não queria fazer aquele quadrado gigante No meio da base Que nem vocês devem lembrar Na base de exploração né Porque se eu faço aqui em cima Outro Não, acho que vai dar Vai dar para deixar 2 portas Vai dar para deixar 2 portas Porque Tem toda essa estrutura aqui Que deve ser mais ou menos Da mesma altura Vamos fazer um teste Vamos ficar aqui plano Começar a voar para frente aqui assim É exatamente a mesma altura Legal 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 Vamos deixar assim mesmo Tá Vamos deixar com 2 portas então De altura Excelente Então vamos continuar aqui Estou esperando Vocês terminarem de desconstruir isso aqui Senhores No Knights Para hoje tá Bom Enquanto isso Eu vou subindo esse lado aqui São quantas? 1, 2, 3 1, 2 Tá Pelo que eu tô vendo Ah eu nem falei pra vocês Eu expandi aqui a base né Dei uma expandida aqui nessa área Tá Que eu espero que seja a última expandida Provavelmente vai ser Porque depois daqui já é a cabine Centro de comando Eu vou fazer 2 centros de comando Um na frente E outro atrás Mais no meio aqui em cima Talvez Não sei Vamos estudar isso direitinho Porque na frente eu quero Poder de fogo Quero poder de fogo pesado Essa nave vai crescer um pouquinho pra baixo Porque eu quero passar tubos Pra frente né Pra hidrogênio Pra munição Aí vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui então Fazendo a nossa base Você já deve ter percebido Que esse é um episódio de construção Certo Nós estamos continuando Construindo a nossa nave E conversando né Sobre os nossos planos Com a Do jogo Com os prestiginias Com a série Vamos lá Aqui assim Opa Ai meu Deus Tudo errado Tudo errado Eita poxa Abriu um buraco no chão Pancada da poxa Fecha isso aí E olha que foi só um bloco Pequeno Foi só um bloco De steel plate Que quebrou aquilo ali Imagina se fosse Algo mais pesado Tá Então vamos mandar Abrir tudo Manda abrir tudo Cadê nossa nave De construção Vamos lá Chega aí Nem posso deixar ela voando Desse jeito Senão ela consome Todo combustível Essa nave é bem larga Se ela passar de boa Ah vai passar de boa Excelente Como a nave que eu pretendo Fazer é menor Não só nave de construção Afinal de contas A nossa nave mãe Ela vai ter nanites Ela não vai precisar De uma nave de construção Mas é bom ter uma nave De combate pequena Vamos trazer nossa nave De combate aqui Vamos buscar ela Ah terminou A nave de exploração Já era pessoal Todos os matérias dela Estão aqui Inclusive temos que Levá-la pra dentro Pra poder utilizar Na construção Da nossa nave De Na nossa nave Na nossa nave mãe Ela vai viver No coração da nave mãe É bom que essa nave É bem ágil Essa nave pequena Vamos lá Bem ágil Bem fácil De mamabrar Perfeito Freia Ela é uma nave de combate Ela é feita pra acelerar Então ela tem que acelerar rápido Ela não precisa frear rápido Pronto Chegamos aqui Já era É né Acho que o hangar Tá bom Se a gente fizer Várias naves Pequenas Por exemplo Acho que a gente pode Estacionar Acho que a gente pode Receber dentro do hangar Uma nave de construção Grande Certo E vamos supor Pousando aqui Assim Nós podemos Pousar Uma Duas Três Provavelmente Cinco naves Dessa pequena Ou seja Cinco caças de combate Uma nave mãe Tá excelente Não é nenhum É como é o nome Star Destroyer Né Isso não é nenhum Star Destroyer De Star Wars Que tem milhares De pessoas E milhares de naves Não Ela é uma nave Mãe De tripulação Pequena Vamos levar Essa estrutura Óssea Até a frente Certo Até aqui A frente Da nave Pronto Fizemos o nosso Airlock Certo Por onde Né A gente vai Entrar e sair Do hangar Vamos lá Toda geração De hidrogênio E oxigênio Vai estar Nessa área Daqui Certo Os tubos de oxigênio Inclusive estão aqui Conexões Perfeito Perfeito Isso daqui É uma conexão De tubo Então nós podemos Passar Essa conexão De tubo Lá pra frente Certo Vamos transformar Isso aqui No hub Porque é isso daqui Que vai passar Eu posso subir Posso subir Mas vou deixar baixo Esse tubo É o que vai passar Eu vou botar Eu tenho que botar Vários hubs De conexão Eu vou botar um aqui Assim Vou colocar um aqui Estão ajustada Estão ajustada É Isso daqui Oxigênio Oxigênio Hidrogênio Não Os tubos estão ligados Tendo que ligar Eles Ok Eu estou preso Aqui embaixo Não tem problema Vamos aqui Vamos fazer Vamos fazer uma escada Vamos subir Acho que vou fazer Um slope Fazer uma escada Mais alta Tem que assim Isso é uma janela Mas que pode ser Usada como escada Pronto Acabei fazendo Uma escada de subida Ah Meu Deus do céu Não adiantou Quer dizer Pelo menos eu não morri Vamos lá Soba a escada De novo Isso tudo é Para ir buscar Hidrogênio Ah meu Deus Tem mais coisa Vixe Agora você sabe O que é que os Engenheiros espaciais Têm que fazer Para poder construir Aqueles foguetes gigantes Pronto Podemos voar de novo Precisa deus Mas olha o que a gente Precisou fazer Para conseguir subir Essa escada Essa escada Então nós temos ali Mais ou menos O protótipo do hangar Mais ou menos construído Dá para ver que ele vai ser Bem grande Não vai ser gigante Mas vai ser suficiente Para caber várias coisas Inclusive a gente tem que passar Também algumas conexões Aqui por baixo Para poder criar conectores Para poder colocar as naves Conectadas E elas poderem reabastecer Pegar mais oxigênio Pegar mais Mais Materiais que elas precisem Para funcionar Principalmente a nave pequena Ela pode precisar de munição Então a gente tem que ver Um jeito de montar um pouquinho Melhorar um pouquinho Mas vamos lá O hangar está ok O que a gente faz Aqui embaixo Agora É porque Eu não estou pensando Em decorar ainda Estou pensando em fazer As utilidades primeiro Isso daqui Vai ser um corredor E a gente pode Tentar construir A nossa ponte Aqui Vamos fechar isso aqui Seria tipo Uma ponte central Vamos primeiro Montar essa estrutura Ok Vai ter que tirar Essas coisas aqui Embaixo Vai ter que tirar Essas coisas aqui Embaixo Porque a gente vai Construir a ponte Aqui em cima Pelo menos A primeira delas Aqui vai ser Um dos centros De comando Da base Pessoal Nós temos Altura Para proteger Ela Legal Queria poder Deixar ela Mais baixa Mas não Dá para A gente fazer Isso Nós vamos Colocar Aqui Vamos colocar Um Control Station Não Isso Vamos colocar Aqui então Flight City Né Essa vai ser O assento De voo Nós vamos Colocar Também Alguns Alguns Assentos De controle Assim Do lado Para ser Mais ou menos O nosso Centro De comando Nós vamos Colocar Assentos Normais Para Possíveis Passageiros Pronto Vamos ter Que desmontar Isso daqui Inclusive Caiu tudo Aqui Perdi a sustentação Ok Eu penso Em pressurizar Algumas áreas Da base Não todas Por exemplo Áreas de maquinário Eu não sei Se eu vou Pressurizar Inclusive Vamos Vamos fazer Aqui A mesma Coisa Tudo Vamos fazer Aqui assim Temos que Replicar Isso Do outro Lado Simetricamente Claro Pronto E com isso Nós cuidamos Da simetria Desse lado Nós temos Seis Enfinarias Na nave Mãe Acho que Isso vai ser Suficiente Nós temos Doze Tipos De minérios Acho que Seis Vai ser Suficiente Teoricamente Dois Para cada Certo Ok Nós temos A primeira Central de comando A primeira Central de comando Ela está No meio Da nave Provavelmente Vai ser A mais Protegida De todas Talvez Eu faça Uma mais Para trás E uma Mais Para frente Nós Podemos Tentar Construir Uma área Médica Assim Por aqui Pelo Meio Da base Também Temos Que Fazer Um Cockpit Aqui Vai ter Um Maquinário Também Porque Vai ter Lançadores De mísseis Eu quero Muito Lançador De mísseis Acho que É assim Tipo Olha Eu quero Fazer Uma Ignorância Mesmo Eu quero Nave Ignorante Não Quero Pestinha Não Eu quero Fazer Uma Nave Mãe Que Saiba Se Defender Com Gosto Então Ó Vai ser Essa Brincadeira Aqui Todos Juntos Certo Porque Eu Quero Disparar Da Frente Da Nave Pessoal Vão Sair 18 Mísseis Na Mesma Hora Para Um Atrás Do Outro 18 36 E Vai Embora Certo Que é Para A nave Inimiga Não Ter Nem Chance De Conseguir Se Defender Para Isso Nós Vamos Ter Que Conectar Isso Tudo Aqui Talvez Eu Tenha Feito Algumas Conexões Erradas Talvez Eu Tenha Que Ajustar Mas Pelo menos Eles Se Comunicarem Em Série Para Não Precisar Fazer Conectar Com Todos É Vou Ter Que Dar Uma Ajustada Tá Meio errado Isso Aqui Tá Meio errado Isso Aqui Mas Bom Eu Quero Só Dar Uma Ideia Geral Para Vocês Tá A quantidade De Mísseis Que Essa nave Vai ter Então Talvez eu Faça Tipo Um Drop pod Algo aqui Assim Para Proteger A Saída Os Blocos Se Preocupando Com As Coisas Tudo Com Bloco Pesado Os Mísseis Vão Sair Disparando Aqui Certo Vou Tentar Isso Tudo Ali Tá Mas Acho Que A gente Já Estendeu Esse Episódio Por Tempo Demais Pessoal Vamos Encerrar Por Aqui Certo No Próximo Episódio A gente Continua Expandindo Acho Que Esse Daqui Vai Ser O Taman Final Da Contar Aqui Essa Nave Mãe Pessoal Tem 80 Blocos De Distância Certo De 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 Largura Largura Comprimento 80 Blocos De Comprimento Pessoal Daqui Até Lá Ou Seja É Longe Pra Caramba Certo A nave É Grande A nave Não É Pequena Não Ainda Vão Fazer Toda Estrutura Em Volta Dela Toda Proteção E Armação Dá Uma Decoração Legal Para Fazer Bonito Vai Continuar Para Os Futuros Episódios Mas é Isso Valeu E Até A Próxima Então É Isso Pessoal Chegamos Ao Fim De Mais Um Gameplay De Space Nia Se Você Gostou Você Já Sabe Deixa Seu Like Não Gostou Pode Dar Deslike Mas Valeu E Até A Próxima